Nós também podemos utilizar o teste T para comparar medidas repetidas. O que seria essas medidas repetidas? Então, nós podemos utilizar esse teste para decidir se dois grupos de medidas vão fornecer resultados idênticos, entre aspas, mas assim, resultados que são válidos, resultados que apresentam erros, mas que são erros ainda considerados, ou resultados que são realmente diferentes, tá? Aqui nós temos um trabalho que ele foi desenvolvido na realidade, isso é um trabalho muito antigo, tá? Que foi desenvolvido por Lord Heilinger, na realidade, o que ele fez? Ele desenvolveu um método para estar isolando nitrogênio presente no ar, tá bom? E aqui vocês têm uma tabela que mostra a comparação da massa desse gás isolado por meio do ar e da decomposição química, Ou seja, nós temos dois métodos diferentes, ok? E a ideia é nós verificarmos se esses métodos, apesar de diferentes, eles são compatíveis. Então, são dois métodos utilizados aqui para verificar uma mesma coisa, tá legal? Seria a massa de um gás aí presente no ar, tá bom? O que que acontece, pessoal? Esse primeiro, se vocês observarem, nós temos aqui um número, né, de dados a menos, tá? Então, aqui eu tenho uma quantidade maior de amostras, tudo isso vai ser considerado. E aqui nós temos a média para os dois casos e o desvio padrão, ok? Então, são dois conjuntos de dados diferentes, que foram obtidos por métodos diferentes, para determinar a mesma coisa. E nós vamos ver se esses métodos são compatíveis, ok? Vamos supor que você, dá um exemplo aqui até um pouquinho mais claro, né? Vamos supor que você trabalha num laboratório, e nesse laboratório você tem um método padrão, ok? Que é utilizado, por exemplo, para determinar compostos orgânicos voláteis na atmosfera, ok? Por exemplo, em amostras de ar, por exemplo. Então, existe um método lá. Mas esse método, ele utiliza muito solvente, enfim, você quer tornar esse método mais simples e esse método mais barato, por exemplo, né? Reduzir o custo atribuído ao desenvolvimento desse procedimento. E aí você propõe um novo método, ok? Um novo procedimento de análise, mudando alguns parâmetros. E aí o que que você precisa verificar? Se esse seu método que você desenvolveu, ele pode sim substituir o método antigo, ok? Então, como que você faria isso? Você analisaria pelo método tradicional e pelo método novo. E aí nós vamos fazer a comparação disso para ver se esses métodos são equivalentes estatisticamente falando, tá bom? E novamente, o teste T, né? A tabela T aqui vai ser utilizada, tá bom? Pessoal, essa fórmula, como eu disse para vocês, a minha preocupação hoje não é a gente se atentar de onde saiu as fórmulas, mas que a gente saiba aplicá-las, tá? Até porque o nosso objetivo não é fazer um curso de matemática estatística aqui não, mas sim que a gente possa, como químicos ou engenheiros, por exemplo, utilizar a estatística como uma ferramenta que nos ajude, tá bom? Então, esse é o objetivo aqui principal, tá? O que que nós temos aqui? Esse é um valor, essa fórmula, ela representa como que a gente calcula o valor de T, tá legal? Para quando comparamos dois conjuntos de dados. Então, se vocês observarem, eu tenho X1, X2, que representa a média desses dois conjuntos de dados, tá bom? N1 e N2, que representam o número de dados de cada um. E nós temos um desvio padrão agrupado. O que que é um desvio padrão agrupado? É um desvio padrão desse grupo de dados aqui, tá bom? Então, não é o desvio padrão nem do método 1, nem do método 2. É um desvio padrão, ok? Que representa esse agrupamento. E aí, existe uma fórmula para calcular isso, tá bom? Então, essa fórmula vai ser a raiz quadrada do desvio padrão do método 1 ao quadrado, vezes o número de dados menos 1, mais o desvio padrão aqui ao quadrado do método 2, vezes o número de dados menos 1. E nós temos aqui a somatória do número de dados menos 2, tá bom? Então, aqui tem uma pergunta. O gás obtido pelo método do Lorde aqui é mais denso do que o nitrogênio proveniente de produtos químicos? Então, nós vamos verificar se esses dois métodos aqui são compatíveis. Essa é a ideia, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer aqui na realidade, tá? Pessoal, aqui tem um ao quadrado aqui, tá bom? Eu acho que é o que está faltando aqui na expressão, tá bom? Desvio padrão de um vezes o desvio padrão do outro ao quadrado, tá bom? Mas o resultado final aqui está correto, tá? Então, nós calculamos aqui esse desvio padrão agrupado, tá legal? Primeira coisa. Então, substituir aqui os desvios padrão de ambos. Então, aqui do meu primeiro conjunto de dados, eu tenho um desvio padrão de 0,0014 ao quadrado, vezes o número de dados, se vocês contarem aqui, tem 7 dados, 7 menos 1, mais o desvio padrão do outro conjunto de dados, ok? E nós temos 8 dados aqui, então 8 menos 1, ok? Dividido pela somatória dos dois conjuntos de dados, menos 2 aqui, tá? Então, aqui nós vamos ter esse valor aqui para o desvio padrão agrupado. E uma vez que eu tenho esse desvio padrão agrupado, nós vamos calcular o valor de T, ok? Então, eu vou substituir aqui a diferença das médias, né? A média 1 menos a média 2, dividido pelo desvio padrão agrupado, vezes a raiz da multiplicação do número de dados pela somatória, ok? Então, só uma substituição aqui de valores, nós vamos ter um T de 20,2. E aí, pessoal, o que a gente vai observar aqui? Então, quem está com a tabela T aí em mãos, peguem a tabela. E qual vai ser o valor da coluna aqui que vocês vão analisar? Como a gente está comparando dois conjuntos de dados, o nosso valor da coluna, né, do nosso grau de liberdade, vai representar a somatória desses dois valores, tá bom? Então, eu tenho um conjunto de dados com 7 amostras, e um outro conjunto de dados com 8 amostras analisadas, tá bom? O que acontece? Quando a gente soma esses valores, sempre que a gente olhava na tabela, quando a gente tinha um conjunto de dados, a gente considerava sempre o número de dados menos 1. Agora, nós vamos somar esses números de dados e vamos considerar o número de dados menos 2, porque eu tenho dois conjuntos de dados, tá bom? Então, se vocês observarem, nós vamos analisar aqui a linha 11, tá bom? Então, 7 mais 8 aqui, né, menos aqui o 2, nós vamos ver o valor correspondente à linha 11. E quando nós cruzamos aqui os dados, nós vamos ter um T de 1,796. E o que a gente conclui na realidade? O T calculado, ok? Que é 20,2, é maior que o T tabelado. Portanto, a diferença entre os métodos é, sim, significativa. Esses métodos não são equivalentes. Então, o método não pode substituir o outro, ok? Então, isso que é importante. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto